Olá gente, tudo bem com vocês? No vídeo dessa quinta-feira eu trago para vocês um delicioso caldo e com custo bem baratinho. Vou fazer um caldo de mandioca com calabresa, peito de frango e milho verde. Eu gastei cinco reais em um quilo de mandioca, que tem um quilo. Ela já tá assim porque eu tirei aquele talinho do meio antes de cozinhar para não ter o trabalho depois. Comprei essa calabresa, custou R$5,96. Comprei R$4,00 de peito de frango e um milho verde, que custou R$2,60. Então, por menos de R$20,00 eu vou fazer um caldo bem gostoso e eu vou mostrar aqui passo a passo para vocês. Então, gente, eu pensei que tava gravando, mas infelizmente não tava. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o que é que eu fiz. Coloquei um litro de água, coloquei já aqui, ó, a mandioca. Lembrando que eu tiro o talinho do meio antes de pôr para cozinhar. Coloquei aqui o peito de frango sem osso, em pedaços grandes, porque quando tiver cozido eu vou desfiar. Então, eu vou utilizar essa água, por isso que eu tiro o osso. Aqui, ó, esse marronzinho aqui, o amarelo, não sei que coco vai aparecer. É o tempero. Eu coloquei dois sachezinhos desse tempero aqui, sabor galinha. Pode ser o tablete também. E vou colocar agora para cozinhar. Quando a panela de pressão pegar a pressão, eu vou contar meia hora. Enquanto cozinha, eu vou picar, ó, a calabresa e a cebola. Então, vamos lá, né? Quando tiver pronto, eu trago aqui para vocês verem. Então, gente, já cozinhou, ó, a mandioca. Já até bati aqui, ó. Ficou bem amarelinho por causa do caldo que eu coloquei de galinha, né? Já desfiei o peito de frango. Tem aqui, ó, duas calabresas picadinhas, duas pequenas, mas pode colocar a quantidade que vocês quiserem. Piquei essa cebolinha aqui. Não vou colocar a salsinha, só a cebolinha. E meia cebola média para refogar junto com a calabresa. Esse caldo dá para quatro pessoas. Então, já coloquei aqui a gordura, o óleo, né? Vamos agora fritar. Quando tiver fritinho aqui, eu volto para mostrar para vocês o próximo passo. Então, aqui, ó, já está fritinho. Vamos colocar aqui cebola. Junto com a cebola, já vou colocar o peito de frango. E o peito de frango já ir pegando o gostinho da cebola também. De tempero, eu vou colocar endro, endro em pó, porque dá uma leve ardência. E um pouco de cominho. E regular um pouco o sal, né? Acrescentar um pouco, se for preciso, porque eu coloquei aquele tempero junto com a mandioca e o peito de frango. E tem o sal também da calabresa. Então, vamos ver, se for preciso. Agora, nós vamos acrescentar a mandioca batida. Olha, está bem grossa. Vou colocar agora. Olha, o caldo que foi cozido a mandioca. Olha. Olha. Olha como que fica. Se quiserem um pouco mais grosso, é só ir regulando a quantidade de água. Olha. 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 E meu marido está ali assistindo o jornal. Só esperando o caldo. um pouco de cominho, um pouco de endro. E vai botar um pouco mais. Agora, a gente vai acrescentar o milho. Aqui tem o sachê todinho de milho. ou pode ser uma latinha, que tem 200 gramas de milho verde. Se vocês quiserem também, pode colocar bacon. Fica gostoso também. E vamos colocar também, ó. A cebolinha. Se quiserem que o caldo fique um pouco mais vermelhinho, é só acrescentar corante, colorau. Deixa fritar a calabresa, aí coloca a cebola, refoga a cebola e coloca um pouco de colorau e mexe aí depois que coloca o frango e o restante das outras coisas. Eu gosto dele o quesinho branquinho, também gosto dele vermelhinho, só que eu quis fazer ele hoje assim. Agora, vamos deixar ferver com fogo baixo, senão ele gruda e gruda muito rápido. Acho que o amido da mandioca gruda no fundo. Deixa eu ver. Hum! Está muito bom. Agora, eu vou deixar ferver quando ele estiver prontinho. Eu mostro aqui pra vocês o resultado final dele. Então, gente, esse é o final. Olha o caldo aqui, como que fica. Já coloquei ali uma pimenta, um limão. Esse aqui, o verde, é do meu esposo. Rosinha, da minha filha. Esse aqui é o meu. Compramos pão. E olha. Façam aí e deixem aí no comentário o que vocês acharam. E esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixem aí o seu like. Se inscrevam no canal, se não é inscrito. Ative o sininho de notificações pra ficarem por dentro de todas as novidades aqui do canal. E tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.